Será que eu sou capaz de sobreviver 107 anos sendo o arco inimigo do Homem-Aranha? O Duende Verde! Esse vilão é o filho da mãe! Vamos ver se a gente vai conseguir sobreviver todo esse tempo com ele e vamos ver como é que vai ser o progresso de idade dele quando ele ficar super velhinho. Bora ver esse vídeo maluco! Mas pessoal, por favor, se inscreve no canal Brick Games e me ajuda a realizar o meu maior sonho de ser um grande youtuber! Bom, todo mundo sabe que o Duende Verde é o vilão do Homem-Aranha e ele é muito louco! E hoje parece que esse doidão vai sobreviver por 109 anos! Caramba, parece que esse é o mini Duende Verde! É o Duende Verde com 5 aninhos de idade, pessoal! Ai, ai! Eu tô muito feliz que eu consegui criar minha primeira bomba de abóbora! E eu tenho que testar essa bomba e explodir alguém! O que que tá ali? É o Homem-Aranha! Ai, ai, bebe aranha! Duende Verde! Beleza, cara! Que carro é esse, cara? Uma limusine com uma torreta em cima que eu acabei de conseguir! Eu amo ele! Ah, é? Ah, é? Eu acho que eu posso testar uma coisa que eu criei com esse seu carro, cara! O que, Duende Verde? É sua bomba de abóbora! Você achou que seria fácil? Ele é blindado! Ah, é? E aí começaram as primeiras decepções do arco inimigo do aranha! E essa primeira decepção levou o mini duendinho a procurar o doutor Octopus! Oi, doutor Octopus! Garoto! Vejo que você está triste! Eu estou muito triste porque eu sou doende verde e eu não consegui explodir o carro do meu vilão preferido, Homem-Aranha! Eu quero a sua ajuda pra eu poder ficar mais velho e muito mais esperto! Ah, você é uma criança e tem que aprender muito sobre a vida ainda! Pra isso, o doutor Octopus tem um antídoto que te deixará um pouco mais velho! Será que esse antídoto é uma boa ideia? Eu não faço a melhor ideia! Ah, eu quero! Pode jogar aí! Esse dispositivo te dará muito efeito! E eu vou sair daqui! Ah, 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 ah! Ah, ah! Ah, 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 ah! Legal, cara! Agora eu já tenho 12 anos e eu já sou doende verde! Ah, 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 ah! Agora eu quero ver se eu não vou poder trollar a criança aranha! Eita, preula! Tudo bem, ele já tem 12, né, pessoal? Isso já evoluiu um pouco a idade dele! Eu acho que agora os equipamentos dele devem estar um pouquinho mais fortes! Vamos ver como que o Homem-Aranha está agora! Olha isso! O doende verde criou uma minigun que atira super com velocidade! Será que ele vai conseguir derrotar o Bebê-Aranha agora? Mas, peraí! Tem um super avião aqui! E aí, doende verde? Oi, Bebê-Aranha! Beleza, cara! Olha só o avião que meu pai me deu! Você percebeu que eu tô mais velho? Eu notei que você tá meio mais velho, mas não importa isso porque continua sendo pobre! Esse avião é seu, cara! É meu! O meu pai me deu! Toma! Não! Galera, olha só! Eu não esperava por isso! Mas isso que acontece quando não se presta atenção na hora que o roteirista tá falando! Tamo junto! Conseguiu o doende verde e já conseguiu o que ele queria! Pessoal, agora o doende verde já tá com 47 anos! Ele já tá bem adulto! E, mano, eu queria muito que tivesse alguém que soubesse fazer modelo 3D pra fazer uns bichos mais maneiros pra gente! Mas como a gente não tem, a gente usa os nossos recursos que a gente tem, né, mano? Então, se você conhecer alguém que saiba fazer isso pra mim, comenta aqui embaixo! Fechou? E, olha ali na frente! Parece que o Homem-Aranha tá mexendo no carro dele! Ah! Legal! Já tive uma ideia! Olha, ele tá com celta ou é um Corsa? É um Corsa? Ah, é pro teu estímulo! É um Corsa, viu, doende verde! Ah, não! Você já percebeu que eu tô aqui, Homem-Aranha? Com certeza! Porque o meu Corsa tem sensor de vilão! Como que você pagou nesse Corsa? Olha só, foi muito caro! Paguei 5 mil reais e depois na tunagem foi mais de 10 mil reais! E eu peguei de graça! Ah, não! Volta aqui, doende, com o meu Corsa! Você já vai me pegar, Homem-Aranha! Com certeza! Ah, eu vou te pegar e devagar pro meu Corsa! Caramba, Homem-Aranha tá vindo atrás! Meu Deus, que apontou! Se ferrou! Ah, droga! Esse Corsa é uma porcaria pra virar curva! Realmente, galera, olha isso! Nossa! O Corsa é uma bosta, galera! Ai, gente, carro lixo! Quer saber, eu nem quero mais essa chimbica, velho! Ah, não fala assim! Cara, saiu o Corsa dentro do Corsa! Ai, meu Deus, tá doente! Não, 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 não! Não, 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 não! Falta! Como sempre, um vilão... Opa! Ai, galera! O doente verde não sabe! O doente verde não sabe! Ele não sabe, não tem jeito! É um vilão muito ruim! Muito ruim! Até eu tô desistindo! Porque ele é muito ruim, mas ele sempre se dá mal, velho! Mas, beleza! Bora ver como é que ele vai ficar agora com 107 anos! Caraca! Olha agora! O doente verde tá com 107 anos, galera! Olha isso! Que isso! Ele tá todo cambaleando, todo dor de coluna, cheio de artrose, artrite, problema de coluna! E parece que o Venom vai aparecer aqui a qualquer momento! Ai, caraca, manhã! Aí, papo reto! Ai, minhas costas tá doendo, velho! Minha artrite! Ai, nossa, minha coluna! Ai, minha coluna! Maldito homem-aranha que me bateu a vida inteira, rapaz! Agora eu tô assim, ó! Ai! Difícil sobreviver tantos anos sendo um super vilão, hein! Venom! 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 O que você quer, cara? Eu estou a fim de te devorar, junto com o meu simbiote! Por favor, Venom! Devora esse maluco feio que parece o Fiuk! Olha só, Venom! Por favor! Eu preciso que tu chame o Dr. Octopus pra vir aqui e me transformar em criança de novo! Era muito melhor quando eu era criança! É pra já, doente verde! Será que o Venom vai conseguir chamar o Dr. Octopus pra recuperar a idade certa do Venom? Duende? Ai, caramba! Tomara que o Dr. Octopus chegue! Melhor eu esperar sentado! Ai! Ai! Estou tão cansadinho! Olá, meu velho! Bora jogar um bingo? Estou velho também! Jogar um bingo? Ah, legal! Eu preciso que você faça magia e me devolve essa criança, por favor, Octopus! O Dr. Octopus ser muito velha pra fazer magia! O Dr. Octopus quer ir pra bar! Ah, não consegue me transformar em criança de novo? Não! Então vamos jogar ali um bingo! Ah, sinuca! Caramba, galera! Não teve jeito! O doente verde vai ter que ficar com 107 anos pra sempre! É, ele acabou de morrer! Tchau! Mas, pessoal, por favor, se inscreve no canal Brick Games e me ajuda a realizar o meu maior sonho de ser um grande youtuber! Tchau!